Música Fala ai galerinha do Youtube, beleza? Bom, eu vim fazer o teste aqui do... Quem só se veste de morcego se tiver alguns parafusos soltos Vim fazer o teste aqui do Batman Arcanite na GTX 550 Ti Que é um desafio, porque esse jogo aqui é foda Bom, 1280, 720, resolução, com tudo no baixo, tudo desligado, beleza? E vamos ver se a placa faz milagre de rodar o jogo sem travar É Pinguinho, duas caras trabalhando juntos, desquisito, não gosto disso Bom O jogo é muito mal otimizado Mas não era isso que eu quis fazer, né? Quero enfrentar esses caras aqui, pô E o jogo tá rodando ali a 30 FPS, porque eu limitei também lá, como vocês podem ver lá, galera Mas o jogo sem gravar, ele roda aí na casa dos 35, né? Não me passa disso A era venenosa tá na cidade? Sério? Ela ainda me deve por aquela lavagem cerebral no manicômio Isso que é isso? Caraca Bugou o áudio Vem cá, amiguinho Caraca Já era Bom, pessoal, vocês viram aí que o jogo tá rodando até bem, né? Tem uns pequenos engasgos aí, mas Isso aí é devido ao processador Esse jogo aqui, ele estrupa o processador, velho Meu i3zinho, tadinho Já provei o gás no meio do espantalho uma vez Tem que trocar esse processador Realmente, sério mesmo? Bom, pessoal, então é isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esqueça de clicar no gostei Adicionar os produtos e divulgar nas redes sociais Ficando por aqui Se inscreva no canal se você não é inscrito Um forte abraço a todos e até a próxima Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!